E aí rapazes, aqui é o Seu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes um bate-papo rápido, eu prometo. Final de semana agora é diversão offline em São Paulo. Meu amigo, se você gosta de jogos de tabuleiro, tem que ir pra lá. E só digo uma coisa, corre, porque os ingressos pra sábado já acabaram e é bem provável que quando esse vídeo for ao ar, os ingressos de domingo já tenham sumido também. Porque o evento, amigo, tá bombando, tá frenético. E o Aftermath vai estar no stand da Ludotable no sábado e domingo fazendo ações. E no sábado à tarde, a partir de uma e meia, vai ter um painel com criadores de conteúdo de jogos de tabuleiro. Amigo, só gente boa, só gente bacana. A gente vai passar as nossas experiências na criação de conteúdo. Quais são as nossas dificuldades, quais são as coisas bacanas, como que a gente cria esse conteúdo. Então se você for sábado, não perde esse painel que vai ser maneiríssimo. E obviamente, se você for lá, pode colar pra gente trocar uma ideia e bater um papo, beleza? E lembrando que esse mês o sorteio dos apoiadores do Aftermath no nível compad e no nível Brolyer é um jogo de tabuleiro do Game of Thrones, mais uma bolsa maneiríssima da turno. Se você quiser ver foto disso, corre no Instagram, procura por AftermathBG e segue a gente que tá tudo lá. E antes de começar a falar do vídeo, vamos dar uma moral pros nossos patrocinadores. Há turnos que faz canecas, bolsas, porta-dados, camisetas maneiríssimas que eu vou estar usando elas no Diversão Offline. Então se você quiser ver ao vivo a qualidade da estampa, a qualidade da camisa, é só chegar mais que eu deixo você tocar aqui pra ver qual é, beleza? E da Estante 42, que é essa loja maneiríssima que inaugurou na Tijuca, que tá dando uma moral absurda pro Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra você poder ir lá e dar essa moral, tranquilo? Então vamos pro jogo de hoje, ó. No Tanks, lançado no Brasil pelos amigos da Paper Games, essa empresa bacanuda que trata a gente super bem. Do designer Thorsten Julder. Quer saber o nome certinho? Corre lá no Ludopedia, dá uma olhadinha que vai estar lá, beleza? É uma partida que vai levar ali no máximo 20 minutos, isso dependendo do número de jogadores, porque vai de 3 a 7. Se jogar com 7, vai dar ali uns 20 minutinhos. Com menos pessoas, não chega a 15, 10 minutos, é bem rápido. E as mecânicas do jogo é colecionar componente, leilão e faça a sua sorte. Qual é a pegada do No Tanks? É como se fosse um jogo de vasa. Só que a maioria dos jogos de vasa, você tem cartas na mão e tem que ficar se livrando delas, juntando, fazendo set collection. No No Tanks, ao contrário, você tem um deck na mesa, você coloca uma carta na mesa, quem quiser a carta pega, quem não quiser, bota um dinheirinho em cima e vai passando a oportunidade pros outros jogadores. Ou colocar o dinheiro, ou pegar a carta. E o set collection se dá ao fato de você juntar cartas pra tentar pegar o menor valor possível de uma sequência. Vão pro bloco 2, onde eu explico as regras, mostro os componentes e depois eu volto com as considerações finais. Dependendo do número de jogadores, vai ser uma quantidade de fichas que cada um vai receber. Essas fichas são utilizadas pra que você possa colocar sobre as cartas e pular e não precisar comprá-las. Antes de começar, você vai pegar nove cartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tirar do jogo só essas que vão valer. O primeiro jogador pega a carta do topo e abre na mesa. Se ele quiser ficar com ela, ele pega e coloca aqui do seu lado. Do contrário, ele pega uma moeda e coloca em cima da carta e passa pro próximo jogador. E isso vai rolando. Quem não quiser pegar, vai botando a moedinha em cima. O jogador que decidir ficar com essa carta, pega a carta e pega as moedas que estão em cima pra ele. Ele próprio abre uma nova. Se ele não quiser ficar, ele vai, bota a moeda em cima e por aí vai. Se o jogador escolheu, pega e fica com a moeda. Quando não tiver mais cartas para serem compradas, acaba a rodada e vai ser feita uma pontuação. Como é que ela funciona? As cartas que estão na sua mesa, elas valem pontos negativos. Mas você vai sempre contar a menor carta de uma sequência. Então, por exemplo, aqui eu tenho nove e tenho o oito. O valor que está valendo é o oito. Então, eu tenho menos oito, menos dezessete. O que vai me dar menos vinte e cinco pontos. Aqui, eu tenho três no final da sequência e um trinta e um. Eu tenho menos trinta e quatro pontos. E esse outro tem menos vinte e um. Depois disso, você vai contar as moedas. Elas valem pontos positivos pra diminuir esse prejuízo que você teve. Então, aqui no caso, eu tive menos vinte e cinco. Mas eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Onze menos vinte e cinco, eu vou ter menos quatorze. Então, foi a pontuação dele. Aqui, vinte e um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é menos quinze. E nesse aqui que tem menos trinta e quatro, mas só tem duas moedas, vai ficar com menos trinta e dois. Ele perde a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar no Outanks pela primeira vez? Amigo, é um jogo de vasa. E jogo de vasa, você tem que pegar o mínimo de carta possível. Então, esse é o foco. Mas você tem que ficar ligado, por quê? Às vezes, uma carta que tem um valor muito alto, o pessoal não vai querer. Então, vai pingar muito dinheirinho ali em cima. E, às vezes, vale a pena você pegar uma carta maior e pegar o bolo de dinheiro que tem em cima dela. Porque as fichinhas, elas valem ponto positivo no final, o que vai diminuir esse ponto negativo que você pega das cartas. Então, você nem sempre pegar a maior carta é a pior opção. Já teve uma partida que eu peguei uma carta de trinta, mas eu peguei tantas moedas, cara, que foi descontando isso e acabou virando tipo um dezessete. Eu consegui tirar bastante ponto negativo e acabei vencendo. Então, no jogo, você vai ter que saber ponderar isso. Então, a dica que eu dou é, nem sempre uma carta muito alta é ruim se ela tiver muito dinheiro em cima. Tranquilo? E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é sete e meio. O No Tank, se é desse tamaninho, é uma caixinha, só com cartinhas, produção tranquila, nada assim de chamar muita atenção. Mas ele cumpre perfeitamente o seu objetivo. Que é para ser um filler, um jogo rápido, onde envolve um grande número de pessoas. E o bacana dele é que ele pode ser considerado de leve um party game. A galera pode estar brincando ali. Mas ele é um jogo social que cabe muita gente e tem um lance bacana de fazer conta. Não é um jogo bobo, não é um jogo que você pode não prestar atenção. Tem muito party game que você está jogando com a galera, está o cara no celular, não sei o que. Tem que ficar ligado, tem que ficar prestando atenção ali. E como ele gira rápido, ele é bem rápido a cada partida dele, ele consome... Você vai jogar bastante ele com o grupo, o grupo vai ficar cada vez mais malandro, ligado nele. Então ele passa a ser um bom jogo para quem está começando. Porque um cara que nunca jogou No Tanks, quando for jogar da primeira vez, ele meio que não sabe o que está acontecendo ali. Ele pode dar uns moles. Mas como você vai jogar tantas partidas em sequência, ele vai acabar entrando no mundinho. E ele pode até ganhar, o que é bacana para você incentivar novas pessoas a começarem a jogar jogos um pouco mais diferentes. Bem rapazes, a gente vai ficando por aqui. Esse review foi rapidinho, fast, porque essa semana é véspera do Diversão Offline. E eu estou fazendo um projeto, estou trabalhando, estou com pouquíssimo tempo para poder fazer vídeos mais longos. Então o vídeo de hoje e o vídeo da próxima segunda-feira vão ser vídeos bem rápidos, pocket, para falar rapidinho e não ficar sem conteúdo. Mas fica ligado que no final de semana do Diversão Offline vai ter transmissão ao vivo aqui do Aftermath. Nós vamos transmitir via YouTube a entrega do Prêmio Ludopedia, que vai acontecer lá para as 5, 6 horas da tarde, se eu não me engano. Então fica ligado no YouTube. E quem acompanhou o Aftermath no último Diversão Offline do Rio de Janeiro, viu que a gente fez uma transmissão ao vivo do evento para poder mostrar. Eu não sei se eu vou fazer essa transmissão ao vivo no sábado ou no domingo. O sábado está bem puxado, está com bastante coisas acontecendo. No domingo eu estou com a agenda um pouco mais folgada. Então talvez esse meu passeio pelo evento, pela feira, seja no domingo, até porque no domingo ainda não esgotou os ingressos. Então pode estar mais vazio do que no sábado, para ficar mais fácil de mostrar para vocês o que está rolando lá, beleza? E mais uma vez, se você for no evento, chega mais, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, tranquilo? Bem, rapaziada, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais!